O Coração de Jesus agora tem um cantinho muito bom para você bater um papo com seu amigo, com a sua amiga, trocar ideias. O Coração de Jesus precisava realmente de La Chapa. Veja que lugar gostoso para você bater aquele papo. Aquele tipo de mesa bom para você conversar, tomar um drink. O Coração de Jesus precisava de La Chapa. O Coração de Jesus precisava de La Chapa. Pegue a sua amiga, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu filho e venha aqui comer um hambúrguer gostoso e outras coisas mais. La Chapa fica ao lado da loteria, em frente ao restaurante da Edna. Aqui na Avenida Montes Claros, o Coração de Jesus. Logo ali está o Mr. Sheik. Mr. Sheik, aqui a loteria. O Coração de Jesus vai funcionar, eu tenho a bolsa. Venha para cá. Venha para cá. La Chapa. Hamburgueria. Jornal Tribuna Mineira. Jornalista Leuvi Lafetá. Sempre colaborando para o sucesso do comércio de Coração de Jesus.